Tem outro automóvel aqui, também parece que é roda o problema ali, olha lá, o pessoal tá aqui, roda amassada também. Meu Deus do céu, vou montar uma borracharia aqui perto, hein? Se eu montar uma borracharia aqui perto, eu vou ficar rico. Nú, milionário. Como é que foi a situação sua? Ué, só passei devagarzinho no buraco ali e aconteceu isso aí. Mas foi feio, hein? Foi, quebrou tudo. Dá uma revolta danada, né? Ixi, três horas que estamos aqui agora. Você tava indo pra onde? Pra casa. Você mora em Cobar? A gente mesmo, seja no Pereira, agora vai remover o veículo que não tem como andar nele, não sei nem como que eu vou chegar em casa amanhã. Hoje, amanhã, sei lá. A situação crítica, olha só como é que tá essa roda aqui, gente. Tô esperando o guincho agora. Como é que é? No caso, vai ser levado pelo guincho? Vai levar pro guincho. Daqui não tá, de jeito nenhum sai, não. Essa é a realidade. Meia-noite e meia, tá todo mundo aqui, o pessoal tava indo pra casa, outros indo para o trabalho, o cidadão tava indo pra fazenda. Tá aqui, os familiares, tem gente que tá aqui desde as oito e meia da noite. E a gente vai também ouvir aí as autoridades que estão aqui no local pra ver como é que tá a situação, inclusive, no que diz respeito, né, a essa questão do buraco. Vamos lá. Nesse caso aqui, eles teve seus veículos danificados, né, aguarda aqui a nossa presença para o registro. Então, será feito um boletim de ocorrência, foi tirado foto do local e, assim, a gente encaminhará esses boletins ao DR, até mesmo porque eles têm feito operações de tapa-buraco, né, ao longo da semana passada e foram feitos durante a semana. Só que todos sabemos que durante o período chuvoso, né, um buraco hoje que é considerado pequeno de um dia pro outro devido ao grande fluxo de caminhões, principalmente que é uma pista simples, esses buracos, eles têm, cresce aí de uma forma espantadora, né, de um dia pro outro, chega a ponto aí de provocar esses danos aí como foi provocado hoje aqui. Então, vamos lá.